Alô você, tá começando o Cardinô na Guarará? Estamos em todas as redes sociais, vai compartilhando aí, dando like, comentando o nosso programa que a gente preparou pra você. Deixa eu começar aqui um pouco fora do roteiro. Primeiro, aquele menino, a gente fala menino porque é jovem, né? O moço, Bruno Andrade Lima, uma família muito boa, empresário. O cara deu quase 20 facadas na moça, a moça não morreu por um milagre. A família dela, em Candê, Jabotão, não quis falar. Foi preso. Preso por ordem da justiça, do Poder Judiciário. Eu tô colocando esse caso aqui porque essa semana nós tivemos muitos feminicídios e tentativas de feminicídios. E eu tenho que chamar a atenção porque esse rapaz, ele respondia a três processos. Num deles o Ministério Público pediu a prisão dele na Lei Maria da Penha, isso faz dois anos, e a justiça não deu. E ele agora quase que mata a ex-namorada. Foi preso num condomínio muito luxuoso lá em Gravatá. Aliás, a gente fica assim, olhando, mas rapaz, era esse menino aí que trabalhava nas campanhas políticas aí, de um cara de gente grande, viu? Gente grande, é. Outro caso lamentável foi o assalto seguido de morte num restaurante recém-inaugurado. Aliás, da Rede, é o maior restaurante da Rede do Brasil. É um grupo muito grande. Eu tô vendo aí que há muitas reclamações porque o local é muito grande, a família dizendo que deveria ter pelo menos dois vigilantes. Eu digo pra você, erro é da concepção de segurança. Um prédio enorme desse, você não tem que colocar vigilante do lado de fora. Você tem que colocar o vigilante do lado de dentro, ele lá fechado, monitorando as câmeras. Só na parte onde houve o assassinato, havia cinco câmeras. Se ele estivesse lá dentro, guardado e visse a aproximação de pessoas suspeitas, ele chamava ou a empresa dele ou chamava a polícia. E não teria essa consequência danosa, um cidadão jovem ainda, com mulher, com filha, morrer desse jeito com dois tiros. Absurdo. A outra situação que tem que ser investigada também, o sindicato dos vigilantes levantou, é que ele não estaria com o colete à prova de bala. Sobre a questão lá do massacre de Pernambuco, nove pessoas mortas, ou chacina de Tabatinga, chacina de Camarajim, como queiram, nós tivemos uma evolução na investigação essa semana. Houve a prisão de cinco policiais, sendo que dois cabos, três soldados. Mas uma coisa que não estão falando muito é que o Ministério Público solicitou, e a Justiça atendeu, o afastamento de mais sete. E no meio dos sete tem oficiais da Polícia Militar também, oficiais. A informação é que no rastreamento telefônico, nos locais onde aconteceram execuções, execuções, os telefones desses policiais estavam presentes. Eu queria, inclusive, desfazer por justiça as vítimas, tanto os dois policiais que estavam numa ocorrência, quanto as famílias que perderam a vida. O rapaz que morreu, o caminhoneiro esse aí, ele não tinha antecedentes criminais. Presta atenção, a arma dele era regularizada. Porque tem muita gente falando besteira. Ah, porque é bandido. Ah, bandido tem que morrer. Sim, meu filho, sim. Mas ele não era. A arma dele era regularizada. A mulher dele que foi morta, a tiros executados. Não era bandido. A mãezinha dele não era bandida. Não. Os dois irmãos executados também não eram bandidos. Inclusive, queria lembrar pra vocês que a menina grávida que teve a criança baleada na cabeça no IMIPE, que morreu lá, ela que foi baleada também pelos policiais, não era bandida. O Ministério Público interpreta esse caso como vingança. O policial não pode se vingar. Tá me entendendo? Quer dizer que eu digo que você é bandido, aí a sociedade acredita e pode matar você? É isso? Clima de medo no Alto José Bonifácio, Zona Norte do Recife. Veículos incendiados. Os contadores de energia derreteram. A aviação foi queimada. A população ficou sem luz elétrica. Com medo da violência, motoristas de ônibus pararam as atividades. Os moradores ficaram sem transporte. E essa onda de crime começou semana passada, exatamente no sábado passado, quando criminosos botaram fogo numa moto lá no bairro. Na segunda-feira, um carro modelo K também foi incendiado. Na quarta-feira, um ônibus que fazia a linha Alto José Bonifácio também foi queimado. Segundo testemunhas, dois homens chegaram num carro, jogaram combustível e tocaram fogo. O corpo de bombeiros chegou pouco tempo depois, controlou as chamas, mas o ônibus já estava totalmente destruído. O ato seria uma represália, a prisão de um traficante de entorpecentes da área. As imagens registram correria, as pessoas apavoradas. Vê no ar! Pai, no mundo nem faço aqui agora. Pau pra aí, meu irmão, tocaram fogo, meu irmão, no terminal. Minha gente, liga pro bombeiro, pelo amor! Rapaz, há muito tempo, nós estamos vivendo no país uma violência sem limites. Não tem negócio de parecer tal coisa, é Pernambuco. Pernambuco tá muito violento. Muito! Os moradores do bairro contam o que viram. Eu estava dentro de casa, e daí eu... Começou a pegar fogo, sabe? Aí eu desci correndo dentro da minha casa, deixei o bujão ligado, televisão, tudo, e saí como louca, sabe? E eu gritei bastante, e cheguei até a desmaiar também. Com medo, né? Botou aquela escada grande ali, que é uma firma aí, né? Aí eu botei essa outra aqui, a gente saiu por aqui, fomos lá pra trás, lá pra rua. E quem ganha o sustento como motorista de ônibus falou da insegurança, vê? Tá difícil da gente trabalhar com essa situação que tá acontecendo, mas a gente tá inseguro com isso, né? A população precisa dos veículos, pra se locomover ao trabalho, à escola, ao que for. Tá difícil pra gente trabalhar, vê? Na noite anterior ao incêndio do ônibus, os criminosos já tinham tentado queimar um outro coletivo. Chegaram a jogar combustível no ônibus, mas por alguma razão, desistiram, foram embora. Antes, saíram dando tiros pra cima. Muito assustado, o motorista gravou um vídeo mostrando a situação. Aí, ó, troquei o carro 846, tô aqui no terminal de Bonifácio. O carro cheio de gasolina aqui, ó, tentaram tocar fogo no ônibus aqui, ó. Meteram gasolina aqui dentro do carro, tá ali a gasolina vazando, e deram quatro tiros pra cima aí, beleza? Tô avisando aqui que eu vou recolher o carro, viu? Não tem condição de eu ficar rodando aqui, não, que eu vou, primeiro, resguardar a minha vida. Em nota, a Polícia Civil informou que os fatos do alto de Zé Bonifácio já estão sendo investigados pela Delegacia do Alto Pascoal. Inclusive, tá sendo apurado se tem vinculação com essa prisão desse traficante de 31 anos, prisão que aconteceu no sábado. Ele foi preso por tráfico de insuficientes e posse ilegal de arma. A prisão foi efetuada pela Delegacia de Homicídios, o DHPP. Também em nota, a Polícia Militar informou que o policiamento, na área, na vizinhança, o policiamento foi reforçado, presença contundente do GAT, de viaturas também de contra-resposta. Além disso, operações pontuais estão programadas no sentido de sufocar a criminalidade. O batalhão reforça a recomendação da população acionar os 190 sempre que notar alguma movimentação estranha à rotina. Eu tô lendo isso aqui e vou dizer, é tudo mimimi, né? Porque eles queimaram, queimaram, deram tiro, aí queimaram mais. E aí, tome chumbo! Foi por isso mesmo. Tá entendendo? Não adianta, né? Ah, de conta-resposta, não sei o que, não sei o que lá. Os caras, eles fizeram esse negócio em plena luz do dia, na cara de todo mundo. Ou era prender em flagrante com policiamento ostensivo, né? Ou você, num processo investigativo, pedir a prisão desse povo todo. Fazer uma busca itinerante, isso já foi feito na época de Eduardo Campos aqui, operações com mandados de buscas itinerantes determinados pelo poder judiciário pra prender esse tipo de criminoso. Criminoso que faz de uma comunidade um inferno. Um inferno. A verdade é essa. Polícia é inteligência. Não se combate violência com truculência. A truculência é do bandido, é do marginal. Polícia se combate a violência com inteligência. Eu vou mostrar hoje aqui pra você, que não adianta a gente falar, olha, os bandidos... Lembra aqui o negócio da Lava Jato? Agora mesmo, Alagoas. Tá sumindo do mapa, né, Alagoas? Né? Maceió, por causa do Salgema, a tal da Braskem, abriu túneis, estão cedendo em vários bairros pro Beleléu. Ah, você sabia que a Braskem é novo ou novo? Que empresa é essa, Gairo? Odebrecht. Odebrecht, aquela que fez Arena Pernambuco, que o estádio Pernambuco pagava 60 milhões todo ano. Arena? É, é. Mas aquele povo tá tudo preso. Quem? 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 Tudo solto, mudaram o nome. É isso que eu digo pra você, meu querido, minha querida. Entendeu? Quem era a maior violência que o cara roubar o dinheiro do povo? Milhões e milhões. Matar as criancinhas de fome. E ninguém foi pra cadeia. Ninguém ficou na cadeia. Ah, Tintaná, rapaz. Você vai ver, eu é a filha de um empresário que disse que foi agredida pelo pai ao cobrar pensão alimentícia. Áudio gravado, ela gravou. Mostra a confusão, vê. O filho não vai entrar em mim, não. Eu estouro você. Eu estouro você. Me estouro, tu vai ter uma... Me estouro, me estouro, né? Vai dizendo pra filho, eu estouro você. O menino é todo quebrado. A gente tem o outro lado também, a gente vai mostrar aqui. Olha, eu falei aqui dos motoristas que não puderam nem funcionar no Alto Zé Bonifácio, porque os bandidos tomaram conta incendiando o ônibus, ameaçando. Mas tem também o outro lado. A violência cotidiana. Desespero de motorista, passageiros, numa tentativa de assalto a um carro por aplicativo na Madalena. Isso é motorista de aplicativo. O motorista arrancou com o carro. A filha da passageira ficou do lado de fora. Olha só que coisa. Você vê que nós temos aí latrocínio sendo investigado de motorista de aplicativo. ônibus? É assalto todo dia, ônibus. Assalto. Fora essa questão de botar fogo, né? Todo dia. Vamos falar também sobre a violência contra a mulher. Ah, porque eu e a mulher. A Lei Maria da Penha, Juizado Especial da Penha. Índio da Penha, Joinha da Penha. Aliás, eu chutei até o galetinho da Penha, viu? Fica ali em bebizinho. Aí o pessoal fazendo videozinho na internet. Ui, ai, porque nós resolvimos, fazemos o que aconteceu. E as mulheres sendo assassinadas. Quando vai buscar socorro, não vai lá na Delegacia da Mulher. Porque tem uma lei para funcionar 24 horas. Cadê a Delegacia? Olha aí, olha aí, ó. Ó, ó. O sindicato dos policiais civis foi conferir o resultado. Rapaz, cadê a Delegacia? Fechada, ó. Ó. São muitas. A gente está mostrando aí, tem as fechadas. E tem aquelas que a mulher chega lá para dar uma queixa. Feita aquela mulher que foi assassinada pelo ex-companheiro em Jaboatão, piedade. E o cara atirou nela e atirou na mãe dela. Ela tinha ido na Delegacia, só que não tinha policial. Ela tinha ido. Na noite anterior não tinha policial na DP da Mulher. Tem Delegacia que chega lá e só tem um agente. É guardador de prédio. Como é que ele vai dar apoio? Vai fazer uma busca porque o cara está lá descumprindo uma medida protetiva? Isso é uma vergonha. E é o sindicato dos policiais que está mostrando, governo. Você, Jurubim. Olha, ó. Delegacia do Jurubim. O atendimento da mulher. Fechado. É o município. Eu estou inventando, rapaz. Eu estou inventando. Aí vem e fala, porque a mulher, porque não sei o que, que não sei o que ela acha. A gente conversa mole, rapaz. Não, e outra coisa. Inaugura a Delegacia, não tem policial para botar dentro. Não, nós estamos inaugurando uma Delegacia nova. Tem policial. Não é por isso que os delegados empombaram agora recentemente, que nós mostramos aqui? Sim, mas cadê o concurso para delegados? Tem que ter delegado. Como é que a delegacia não tem autoridade policial? Ô, ei! Você, que é da área do direito. Qualquer um. Autoridade policial. Autoridade policial. Quem é? Autoridade. É o delegado. Você não tem um delegado? Como é que você tem autoridade policial dentro da delegacia? Amenizando. Amenizando. Você costuma decorar sua casa por Natal? Está faltando uma semana, né? Dá tempo. É preciso ter cuidado com os enfeites que usam energia elétrica. Cuidado, viu? Nós vamos trazer algumas dicas aí para você fazer a decoração, mas com segurança. Entendeu? Porque tem esse negócio que pisca, né? Opa! Não é não, ele falou o opa aí. Não é um negócio que pisca. Na sua tribo tem esse pisca, pisca. Hein? Pisca, pisca. Ô, chuchu. Não é o pisca, pisca. É, não. Eu vou tratar o pisca, 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 pisca. Pisca, pisca. Mas tem que ter cuidado. Eu vou dar as dicas hoje. Você gosta de pimenta ou não? Aquela comida bem ardida, que sai a lágrima. Tem gente que adora. Mas tem gente que nem suporta o cheiro de pimenta. Agora você vai ver a reação de um bebê de dois anos. Ele experimenta pimenta pela primeira vez. O vídeo viralizou. Será que ele vai comer essa pimenta ou não? Hein? Ó, ó, ele. Já tá com a pimenta na boca? É, daqui a pouquinho eu vou mostrar. Eu volto rapidinho. Eita, já estamos de volta. Vamos falar sobre a operação realizada pela Polícia Civil para prender envolvidos no massacre que deixou nove mortos em setembro deste ano em Tabatinga, Camaragi. Dentre as vítimas, os dois policiais militares, seis pessoas de uma mesma família e a menina grávida que levou um tiro na testa e morreu um mês depois lá no hospital. A filha dela, graças a Deus, sobreviveu. A criancinha que tem o nome de Vitória. Uma coisa que eu queria deixar claro para vocês. Primeiro, o que se apurou até o presente momento, pelo que a gente tem conhecimento, é que nem a ocorrência policial de que uma pessoa estaria dando tiro para cima se sabe se aquilo era verdade. Por quê? Porque as testemunhas da comunidade dizem que não tinha tiro para cima. Tinha tiro para cima nenhum. E aí teve a história de que alguém estava dando tiro para cima. O rapaz, que é um caminhoneiro, esse aí que morreu, ele não tinha antecedentes criminais, não tinha. A arma dele era registrada. Então ele não era bandido. Você não chame ele de bandido, porque ele não era. Ele não tinha. O bandido é aquele que a gente diz, não, ele tem antecedentes criminais. O que se sabe que foram atrás dele, ele estava armado. Ele se escorou na casa onde estava a moça grávida. E lá dentro, isso está em apuração, os policiais atiraram, acertaram a testa da menina grávida. Ele atirou de volta e matou os dois policiais. Em seguida, o que se viu é o que o Ministério Público chama na denúncia de vingança. Para se vingar, os policiais mataram ele, mataram a mulher dele, a mãe dele, os irmãos, inclusive a menina, a irmã dele. Porque nenhum aí integrante da família do caminhoneiro, do Alex, tinha antecedente, gente. Nenhum. E tem ainda uma lesão corporal de natureza grave, tiro, que também está no bojo do processo, do menino de 14 anos de idade, que foi pego. E eles dizendo que era suspeito, esse menino aí, ele disse no Gói que o policial, do lado da viatura, deu-lhe um tapa, quando ele caiu no chão, atirou nele. O tiro transfixiou a cabeça. Foi um milagre ele sobreviver. Na frente de todos os colegas. Ele disse que teve um colega que disse que não participava daquilo. Para você entender que ninguém é contra aquilo, a favor de nada, meu irmão. É a realidade do que aconteceu, que está sendo investigado pelo Gói e pelo MP. Foram expedidos cinco mandatos de prisão contra policiais militares da Rádio Patrulha, 20 de busca e apreensão. Uma cabo da PM foi detida, porque foi encontrada com uma munição, que era uma munição estranha. Ela pagou uma fiança, foi liberada, os presos foram levados ao grupo de operações especiais no bairro do Cordeiro, no Recife. Dentre os materiais apreendidos, há armas, celulares, que vão auxiliar nessas investigações. O advogado César Souza, da Associação de Cabos Soldados, acompanhou e ele questiona essas prisões. Foram decretadas em face da geolocalização das estações de rádio base pelos telefones celulares. Toda essa operação começou ainda em setembro, onde a ACS vem acompanhando, para e passo, tudo o que está ocorrendo. E eu vou dizer o seguinte, não nos pegou de surpresa essa operação, porque cedo ou tarde, tais mandatos de busca iriam acontecer. Porque o que nós tínhamos até então eram as provas de depoimento, que foram colhidas uma infinidade de depoimentos. Eu acompanhei a todos e agora, com essas buscas e apreensões, vão começar a ser desenvolvidas as diligências para a prova técnica, que é o WhatsApp, a quebra de dados. Agora, a razão para essas prisões é que nós ainda não estamos entendendo muito bem o porquê dessas pessoas. O advogado Eduardo Voraes, que representa três dos PMs, também falou do caso. É importante dizer que a Associação de Cabos Soldados acredita na inocência desses policiais. As informações são muito prematuras, porque esses policiais, uns estavam de serviço e outros estavam apenas e tão somente dando apoio na ocorrência que antecedeu o fato. Foram cinco prisões processuais temporárias e um dessas 20 busca e apreensões que foi mencionado anteriormente, quando o cumprimento, foram achadas algumas omissões de calibre .38 e aí sim foi visto para cá, para o Gói, para que fosse feito a prisão em flagrante, apenas com essas poucas munições que tinha. Não tinha necessidade dessa prisão, porque todos são servidores que estavam colaborando com a investigação do Gói, que desde setembro ela vem desencadeando. A gente acompanhou outros policiais aqui na sede do Gói para ouvidas e entendemos ser intempestível essa prisão. Porém, respeitamos e vamos, dentro do processo, exercer o contraditório. Veja só, eu não sei, não tenho condição de dizer, se essas pessoas, até porque no Brasil existe a presunção de inocência, se elas são culpadas. De maneira nenhuma. Agora, que é um trabalho que o delegado do Gói, que é conhecido, ele sabe fazer esse tipo de serviço, ele vai buscando informações. Provavelmente, no final, muito desse povo que foi preso, citado, vai tudo solto. É uma pressão que se exerce, porque cai lá na rede e aí vai vendo o que é e o que não é. Já tinha havido, antes, uma operação com busca de dados, telefone, computador, armamento, inclusive mandados contra policiais. Já havia isso. Uma coisa que ninguém comentou é que o Ministério Público também solicitou mais sete policiais afastados. Dentre eles, oficiais. Não pediu prisão. Falou, não, só afasta. É porque não fechou ainda. Não fechou, hein? No WhatsApp, a Suelan Leandrade reclama do abandono de uma praça em Olinda, bairro novo. Olha só. Desde que iniciaram a obra, uma nova avenida nas proximidades, o material de construção está sendo colocado na praça. A praça virou local de despejo. Está abandonada. É sujeira. Não tem iluminação, vê. Olá, Cardinô. Limpinha, né? Nós que trazemos nossas vassouras para varrer, para poder as nossas crianças brincarem. Estou aqui fazendo um ampelo, Cardinô, para ver se a gente consegue ter pelo menos a limpeza e a iluminação da nossa praça de volta. Lembrando que, em setembro deste ano, nós tínhamos mostrado a escuridão nessa praça Coronel Cordelli Padilha. Em nota, a Prefeitura de Olinda informou que trabalha no programa Novo Caminho, com o objetivo de melhorar a mobilidade e os investimentos econômicos no polo comercial de Bairro Novo e Casa Caiada. Neste processo, a Praça Coronel Padilha está sendo utilizada como ponto de apoio dos materiais das obras. Ao final das intervenções, a praça será entregue totalmente requalificada. Sobre a iluminação do local, a Diretoria de Iluminação Pública de Olinda informa que vai realizar uma vistoria e encaminhar as melhorias necessárias. Ou seja, acabaram com a área de lazer das crianças. A verdade é essa. Não tinha outro lugar, não, pra fazer? Não, e a iluminação pública é muito dinheiro que a Prefeitura recebe. Você paga lá a Neo Energia, aquela taxa vai pra Prefeitura. Como é que não tem luz? E as dicas de lazer, qual é a boa? Oi, Cardinal. Oi, pessoal. Olha só, gente. O fim de semana tá repleto de atrações, hein? Papel e quinta nas mãos. E hoje tem o Pré-Réveillon da Priscila Sena na Arena Cajá, lá em Carpina. Entre as atrações, Rafaela Santos, Luana Vital, Nora Marques e Esther Moraes. Os shows começam às 8 horas da noite e a entrada custa R$ 50,00. Ainda falando em Pré-Réveillon, Calmo Santiago, Boco do Samba, Edea Arruda e Júnior Santos vão animar o Beat Hall no bairro do Arruda, aqui no Recife. É às 9 horas da noite e a entrada custa a partir de R$ 20,00. E hoje tem muito rock com o CPM 22, Charlie Brown Jr., Dead Fish e Detonautas no Rock Hall, no Classic Hall, em Olinda. Os portões abrem às 8 horas da noite. A meia-entrada custa R$ 80,00. O salão do Grêmio Recreativo Gigantes do Samba, que fica na Bomba do Ametério, aqui no Recife, recebe Carina Spinelli, Grupo Terra, Aborto do Cavaco e Lendo Simpatia a partir das 5 da tarde. Os ingressos custam R$ 10,00, mas o quilo de alimento não perecível. Hoje tem muito brega romântico com Thierry, Rogério Son e Ciel Rodrigues no Loud Music em Piedade. Os ingressos custam a partir de R$ 50,00 e camarote R$ 80,00. Os portões abrem às 10 horas da noite. Já amanhã, com o clima natalino, o Clube das Paz terá a Super Manhã de Sol com a banda Camelô, Banda The Rossi, Paixão Brasileira e Brega.com. A Super Manhã de Sol começa ao meio-dia. A meia entrada custa R$ 40,00. Carina, daqui a pouco eu volto com mais dicas para o fim de semana. Obrigado, Léo. Deixa eu falar sobre a insegurança dentro dos ônibus. Dentro. De acordo com a própria Secretaria de Defesa Social de janeiro a outubro deste ano, 506 casos de roubos foram registrados em Pernambuco. No ano passado, 386. Você vê que, para o ano passado, no mesmo período para este ano, o aumento é grande, 31%. Quem já foi vítima relata um momento de medo. Como essa senhora, é claro, ela não quer nem mostrar o rosto. Foi assaltada dentro de um ônibus, BRT, momentos após ele ter saído do terminal integrado da Caixa H. Foi um pouco agressivo, foi um, e tem dois no ônibus. Eu imaginei que ele não estivesse armado, aí eu cultive, disse que não ia dar o celular, e foi quando ele puxou a faca da cintura e me ameaçou a choquear no braço. Aí foi quando eu repassei o celular. Isso dentro do ônibus, já avisou ou não? Pessoal dentro do ônibus, meu pai, BRT, esse grandão. Essa outra senhora foi assaltada dentro de um ônibus no centro do Recife, viu o que ela disse? Quando ele foi fazer o retorno, na parada dos Correios, subiram algumas pessoas, e tinha uma dupla que começava a bater no ônibus, pedindo pra subir. O motorista abriu, pensando que era passageiro normal, uma das pessoas era, a outra não. E o ônibus vazio, ele sentou do meu lado. Eu dei um breve cochilo, porque eu estava realmente muito cansada. E eu só senti um negócio na minha perna, batendo assim, eu pensei que fosse um assédio. Só que quando eu olhei pro lado, ele só falou, passa o celular. Eu olhei pra baixo, tinha uma faca enorme, e ele insistindo pra eu entregar a ele, eu fiquei completamente sem reação. Ele subiu a faca pra minha cintura e começou a apertar, pra que eu visse que ele não estava brincando. Olha só, o sindicato dos motoristas deveria, inclusive, exigir que as empresas passassem a divulgar esses roubos dentro dos coletivos. Faz duas semanas que eu recebo denúncia de um bandido, uma alma cebosa, que pega o ônibus no centro, aí quando ele vai além do shopping Tacaruna, ele assalta e desce ali junto da ilha do Maruim. O cara assalta duas semanas inteiras, um dia sim e o outro também, e ninguém prende esse cara. É igual a situação dos motoristas lá do Alto Zé Bonifácio, que os bandidos entram e botam fogo, arrebentam tudo, pelo amor de Deus. Ou seja, motorista de ônibus é profissão de risco atualmente, alto risco. E você andar de ônibus é outro risco, infelizmente. O empresário denuncia que foi vivo de um golpe. Ele comprou um flat, naqueles apartamentos de estúdio lá em Porto de Galinha. Ele fez a compra em dezembro do ano passado. O imóvel estava na planta. E aí é empresário, ele tem das coisas, né? Você vê que golpe, meu amigo. Tá difícil. A previsão da entrega seria julho do próximo ano. Ele chegou a pagar 110 mil reais. Em julho desse ano, ele descobriu que outras duas pessoas tinham comprado o mesmo flat. O dele, o dele, vê. Tentei vender minha unidade e, para minha surpresa, essa unidade tinha outros donos. Até hoje, três pessoas. A partir daqui a pouco, pode até vir mais. Eles iam resolver que realmente tinha tido um erro, que eu me ressarci de todo o valor, todo o dano. Mas de lá para cá, nada foi feito. Fizeram acordo ex-judicial com o meu advogado, com o advogado deles. Fizeram um depósito fictício que, no dia do pagamento, eles cancelaram. Então, assim, não tem intenção nenhuma nem de construir, nem de entregar e, muito menos, de resolver o meu problema. Os dois donos têm problemas na justiça. Um já foi preso por crime de estelionato na vida de terreno, o outro tem um monte de processo de estelionato. A dona da construtora é uma blogueira que tem mais de 100 mil seguidores. E, para minha surpresa, eles estão soltos aí e continuam vendendo ainda as unidades. O negócio está bravo, né? Porque não é um caso só. Nós temos vários casos dessas pessoas de estelionato, de golpe. Aliás, sabe aquele mega empresário pernambucano que foi preso na operação de desvio do Detrano? Que o Tribunal de Justiça decidiu mantê-lo guardado? Tem nego na política tremendo, né? Que o esquema dele era com prefeituras, né? Tremendo. A polícia investiga a morte do corretor de imóveis, Diego Jesus Lopes, 36 anos. Ele saiu de casa dizendo que ia para o trabalho e foi no dia 27 de novembro. Onze dias depois, o corpo foi encontrado numa área de Mata, em Goiana, zona da Mata Norte de Pernambuco. No último dia 10, a família tinha recebido essa foto aí, mostrando o Diego com as mãos amarradas, sem camisa e com hematomas nos braços, em um matagal. A morte do Diego ainda é um mistério para a família. A mãe conta que ele era um bom filho. A parte de mim, uma metade foi se embora. A minha parte, a minha metade não está mais comigo. E a minha metade é meu filho. Eu nunca pensei que eu fosse passar por isso, nunca nessa vida, nunca. De repente foi comigo, sabia que ele era um filho muito bom, me ajudava, né? Eu lembro-se que eu tenho de meu filho, é de um filho bom, abençoado. Meu Deus do céu. A tristeza, muita violência, né, rapaz? Pega, sequestra, manda foto pelo zap para a mãe. Manda foto pelo zap, ó. E aí ele é encontrado morto numa mata em Goiana, aqui no estado. Você vai ver daqui a pouco, a filha de um empresário disse que foi agredida pelo pai porque foi cobrar a pensão alimentícia. O pai não pagava o dinheiro, né? E inclusive ela gravou o áudio, olha o trecho aí, ó. Que coisa séria, né, ué? Me estou e a menina tá toda arrebentada. Olha aí como é que ela tá. E o cidadão tem dinheiro, tem recurso. É o que a família diz. Você costuma decorar a casa, dá tempo, viu? Mas tem dica aí pra você usar a energia elétrica, esse pisca-pisca. Cuidado, viu? A gente aqui ganhou tudo peru, não foi? Tudo... é. Pessoal aqui da Guarará, tudo ganhou peru. O Natal, né? Você também ganhou peru, Giba? Aí a sobremesa, viu, do Natal. Olha aqui, pra mim, sobremesa. Pra falar de biscoito recheado, a melhor opção, a gente já sabe. É futurinhos, simplesmente uma delícia. E tem de chocolate, morango, brigadeiro. Tem o black, com aquele recheio de baunilha. E muitos outros sabores. É crocante por fora, macio por dentro. E com tamanhos e opções pra hora do lanche. Pra dividir com a família. Futurinhos é da Capriche. E a marca do coração. Hoje eu vim de pintinha amarelinha, né? É aquela música do Gugu, né? Meu pintinha amarelinha Aliás, toda hora que eu falo em pintinha, eu só lembro do galetinho, viu, Chuchu? Hoje é dia de galetinho, né? Confirmado, uma delícia. Tá confirmado. Hoje tem galetinho. Eu pago ou você paga hoje, Chuchu? Eu deixo por conta do índiozinho. Índio vai pagar com o TACAP e tudo. Que vergonha, pai. Um empresário investigado por agressão à filha de 17 anos. Durante a cobrança da pensão alimentícia. Segundo a denúncia, a agressão teria acontecido no local de trabalho do empresário, no bairro de Jardim São Paulo, Recife. Um áudio gravado mostra essa confusão no ar. Eu não quero que o senhor pague a pensão! Ligue! Ligue, mano e bolada! De nada! Basta por aí! Basta por aí! Basta por aí! Porque não vai atrás de mim, não! Eu vou estar com você! Eu estou com você! Estoy com você! Ele o senhor vai me ajudar! Estoy! Estoy! Não venha fazer o que o senhor fazia com a minha mãe. Com a autorização da mãe, a filha conversou com a nossa reportagem e disse como começou essa confusão. Acompanhe. Eu queria conversar com meu pai porque estavam faltando coisas dentro de casa. Não tem absorvente, não tem arroz. Quando disse que queria conversar, ele disse guarde a sua bolsa e seu celular na outra sala e eu me recusei. E ele alterou a voz, dizendo que eu estava gritando, mas eu não estava gritando. Foi quando ele partiu para cima de mim e o funcionário segurou ele. Ela também contou como se machucou. Quando eu desci, né, para fora do escritório, me empurraram para fora da empresa e eu me segurei na parede e no portão. E aí foi quando o meu pai ordenou. Ele disse fecha essa p***. E o portão foi fechado várias vezes na minha mão, que eu só estava com a mão no portão e o corpo para fora. E o meu avô me puxando e três funcionários empurrando o portão contra mim e ao meu corpo também. A mãe da adolescente conta que durante os 19 anos de convivência foi vítima de relacionamento abusivo, vê. Relacionamento abusivo com violência emocional, patrimonial, agressões físicas. Ele é proibido de chegar próximo a 250 metros. Não pode ter nenhum tipo de contato, inclusive já quebrou a medida protetiva enviando cartas para mim, me ameaçando, fazendo a mesma tortura psicológica que ele fazia aqui. Só que ele não está podendo fazer pessoalmente e enviou cartas e já foi anexado ao processo isso também. Tudo que nós trabalhamos, né, as empresas, ele me colocou para fora, né. Até acho que eu sou sócia, eu sou proibida de entrar, porque se eu entrar ele já me ameaçou de morte. E tudo que era construído ao decorrer desses 19 anos era colocado no nome dele. Compramos uma fazenda junto com o dinheiro do patrimônio construído, ele colocou no nome da empresa essa fazenda. E com isso ele me proíbe de entrar lá, porque eu também sou pecuarista. E ele fica o tempo todo me ameaçando, pedindo para que eu tirasse meus animais e eu não tenho aonde tirar. Você vê que são pessoas que têm recurso, têm dinheiro, né. E aí a TV procurou aí o empresário e aí a assessoria jurídica dele preferiu se pronunciar por nota. Segundo os advogados, o homem encontra-se profundamente consternado com todo o ocorrido. Eles contam que ele é vítima de acusações infundadas, difamatórias, mas todos os fatos estão sendo apurados pelas autoridades competentes e tudo será esclarecido perante a justiça. Por envolver menores de idade, o caso tramita em segredo de justiça. O empresário espera que todos respeitem sua privacidade e finaliza que a seu tempo a verdade dos fatos prevalecerá. Vamos aguardar, tá tudo na justiça. Agora, você sabe que quando envolve essa questão de família, né, já é segredo de justiça. Eu hoje eu tô vendo, né, essas separações aí de famosos e toda hora é live, é internet e tem crianças envolvidas. E não vi ainda um juiz doido sentar o chute no pau da barraca e botar na cadeia todo mundo. Parem! Me entendeu? É segredo de justiça, não envolva criança, criança sendo vítima de bullying em escola por conta disso aí. Os pais brigam e ficam jogando na internet. Voltando uma semana do Natal, muitas casas, ruas decoradas. Goste de decorar sua casa pro Natal? Tem tempo, mas tenha cuidado se os itens de decoração forem ligados na energia elétrica. A começar por esse pisca-pisca, viu? É, o pisca-pisca. Veja o que diz a especialista. A hora que for comprar o pisca-pisca, a gente precisa ficar atento se vai ser utilizado numa área interna ou externa. Os pisca-piscas da área externa, eles precisam ter uma proteção, principalmente contra chuvas. A gente sabe que água e eletricidade não combina. É uma combinação muito arriscada que pode causar risco de choque elétrico. Então é importante que o pessoal verifique isso. E também se aquele pisca-pisca possui um selo do Imetro. Além disso, no momento que você for instalar, existem alguns pisca-piscas que a gente guarda de um ano pro outro. Então é importante que a gente, no momento que for desenrolar ele, faça todo o procedimento com ele desenergizado, fora da tomada. E quando se usa aquela extensão, não é? Quais são os cuidados, vê? Quando for utilizar alguma extensão, ter o cuidado de não sobrecarregar, não colocar várias pisca-piscas na mesma tomada. E isso pode causar um risco de choque, de acidente, de curto-circuito, sobreaquecer. Além disso, é importante também ficar atento no caso de você estar fazendo a ligação de pisca-piscas de exterior, de áreas exteriores. Para que não ocorra de ter uma chuva e molhar essa instalação. É isso aí que é o problema, né? Até porque faz muito sol aqui, mas praticamente todo dia cai uma chuvinha. E a decoração na área externa, quando você faz na rua, qual é o cuidado, vê? É um risco grande de acontecer acidente e também a questão de material inflamável. Por exemplo, algodão, MDF, materiais que podem acontecer de sobreaquecer e causar facilmente um incêndio. É lindo ver a rua toda iluminada, mas é importante ter a consciência de que todo mundo precisa passar o Natal bem, saudável e sem sofrer acidente. Até porque se dá um curto-circuito, fica todo mundo sem luz, sem energia. Imagine Natal no escuro, né? E por falar em Natal, vamos a Caruaru, tem a segunda edição da Seresta Natalina lá da cidade. A Ana Rebeca Passos tem as informações. Pois é, Cardino, hoje será realizada mais uma noite de muita música na Estação Ferroviária, ponto turístico de Caruaru. Um grande público é esperado para a noite de hoje, desde o dia 14, que é realizada a segunda edição da Seresta Natalina na Estação Ferroviária. A programação de hoje começa a partir das sete e meia da noite com os veteranos, depois tem a Banda Rossi e por último, para encerrar, o projeto Seresta Natalina tem Iahu. Cardino, eu volto com você. Você vai ver daqui a pouco a situação, tá, de motorista de aplicativo, seus passageiros. Foi uma tentativa de assalto, toda ela filmada. Foi na Madalena, viu? O motorista arrancou o carro, a filha da passageira ficou do lado de fora. Vem aqui, olha a agonia, olha só, ó. Ele, a filha ficou, ó, pra trás, ó. Tá vendo? É, 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 assaltos a motoristas de aplicativo acontecendo, assim, direto. Aliás, é assalto em tudo quanto é canto, né? Agora, o que tá morrendo também de bandido que tá saindo aí com cera eletrônica, viu? É uma loucura. Aquele mesmo que a gente mostrou aqui, que pegou o cidadão em boa viagem, né? Um daqueles bandidos, eles, parece que os compassas mesmo, viu? Trocaram o tiro lá, mataram ele. Entendeu? O que tá morrendo também é uma loucura. A doideira, daqui a pouco eu mostro completo aqui pra você, tá? Abri os armários de casa, conferir o estoque do seu negócio. Ver tudo completinho é bom demais, é ou não é? É, por isso, o Mix Mateus preparou ofertas especiais no fim de semana, completão, de Natal, pra você entrar no clima do período mais mágico do ano. Celebrando com muita economia e lucratividade. Passe em todos os setores da loja, pra não deixar passar nenhuma promoção imperdível, hein? Seja no açougue, peixaria, padaria, hortifruti, mercearia, bazar, higiene, limpeza e muito mais. Sempre tem aquela oferta que não dá pra ficar de fora da sua lista de compras. Anote tudo, viu? O que estiver faltando aí nos seus armários. Vá agora no Mix Mateus, repor tudo pelo menor preço, hein? Não perca tempo e aproveite essa super oportunidade de levar itens de qualidade que você já conhece e você confia. Natal do coração no Mix Mateus. Motorista de aplicativo e duas passageiras passaram por um momento de verdadeiro terror. Foi uma tentativa de assalto na rua Professor Benedito Monteiro, no bairro da Madalena, Recife. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o motorista chega ao local de embarque. A primeira passageira sobe e, enquanto ele conversa com ela, homens surgem na rua. Um deles corre na frente do carro, um deles abre a porta e o motorista se desespera, arranca com o veículo. Aí, o seguinte, a filha da passageira ficou do lado de fora, imagina, lá à mercê dos bandidos. Ela correu quando percebeu que era assalto. A mãe, desesperada. Quando tudo passou, ela foi encontrada pela mãe. O motorista, que tem 48 anos, conta como tudo aconteceu, vê. Se atracou comigo no volante, ele conseguiu ainda entrar, ficou quase colado comigo dentro do carro aqui. Aí eu peguei e empurrei ele, não lembro se eu mordei ele, quase que eu mordo ele para tirar ele do carro. Aí eu empurrei ele, ele caiu, ele se jogou e eu fui embora. Quase que eu bato no trailer de lanche ali. Eu vi que ele não estava armado quando ele tentou, mas não se faz isso, não. Não digo para o pessoal aí ter cuidado, né? Não pode também fazer essas coisas, não. Porque se ele tivesse com arma apontada na minha cabeça, infelizmente, hoje eu ou não estava aqui para contar a história ou estava desesperado aí atrás do meu carro. É o que eu vivo dizendo para vocês, o cara armado, berrado, né? Assaltando. Você viu aí também a gente mostrando os assaltos a ônibus, as pessoas falando. Aí é com faca e com revólver. Lá no Alto Zé Bonifácio, os caras entram dentro dos ônibus para botar fogo, armados. Inclusive chegaram a dar tiros para cima. Eu pergunto para você, bandido, alma cebosa, tem porte de arma ou não? Porque é muito mimimi, muita conversa mole. Tire as armas dos bandidos, arma! Bandido, tem porte de arma? Tem arma legalizada? Tem? Não vou falar nisso. A polícia está investigando o assassinato do vigilante do restaurante no Teve, Nagamenó Magalhães. De acordo com as primeiras investigações, Claudemir Batista foi morto com dois tiros. Tiros a queima-roupa, viu? Um foi na testa e outro no peito. O crime foi na frente do restaurante. Ele já trabalhava nessa empresa há 17 anos. A arma dele não foi encontrada. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio. O roubo seguido de morte. Lembrando que, eu pelo menos considero assim, tem que investigar também. Ele estava sem colete à prova de bala. A empresa de vigilante teria que tirar. Pelo tamanho do restaurante, que é o maior da rede, Nagamenó Magalhães, e pela quantidade de câmeras, que só na frente aí tem cinco, ele deveria trabalhar interno. E se tivesse alguma bronca do lado de fora, ele chamaria a polícia ou a empresa de vigilância dele. Seria o certo. Quando colocaram esse vigilante trabalhar na rua, dando ronda, botaram ele em risco. Porque bandido hoje não tem medo de vigilante armado, não. Não tem medo nem de policial armado. Assalto vigilante, assalto policial para roubar a arma. É isso que está acontecendo. Muitos casos de violência contra a mulher. A polícia está investigando a morte de uma mulher em Candeias em Jaboatão dos Guararapes. O corpo de Dara Cavalcante Bezerra, de 27 anos, foi encontrado dentro da residência. O companheiro dela, de 33 anos, é um suspeito. Ele teria fugido e levou o filho de 8 anos do casal. De acordo com a família, o casal tinha um relacionamento com muitas confusões, com muitas ameaças. A mãe da vítima conta como que encontrou a filha, vê. Eu tomei meu café ali, botei o café dele e fui terminar o meu. Aí eu olhasse para a janela, a bicicleta ali, eu fui lá no quarto. As outras bicicletas, meu Deus, na hora dessa Dara não se levantou ainda para o trabalho. Ela dizendo que ia começar às 6h30. Cheguei na janela, tomei, dei tudo no murro. No murro, peguei uma pedra, bati, nada. Meu Deus, aí eu peguei a porta, porque a porta estava aberta. Quando eu entrei no quarto, eu sentei na beira da cama. Aí eu disse, Dara? Ela nada de responder. Você vê, é um caso atrás do outro, dá uma dor no coração. Essa violência repetitiva. Essa vergonha do nosso país. Essa vergonha. E geralmente aquela história. Não, se não for mim, não vai ser de mais ninguém. Ah, porque foi ciúme. Como se fosse dono, né? Porque essa questão é da possessividade. É como se fosse um objeto. Ah, é um celular. É meu! Essa desgraça do nosso país. No bairro de Água Fria, zona norte do Recife, a polícia investiga uma tentativa de feminicídio contra uma camareira de 36 anos. Ela tinha ido buscar o celular na casa do ex-namorado. Aí começou a confusão. Ela sofreu uma fratura no maxilar, ferimento sem outras partes do rosto. Recebeu atendimento do SAMU, foi encaminhada ao hospital da restauração no Recife. De acordo com a família, o casal teve um relacionamento de 4 anos. Foram muitas brigas, muita violência. Mas a mulher sempre escondia que era agredida por ele. Dessa última vez, a mãe e a irmã ouviram os gritos dela. Ouviu só ela falando com ele. E ela correndo atrás para poder pegar o celular dela. Então ele fechou a porta. Foi quando ela saiu. E ele não queria dar o celular e ficou batendo. Foi quando a gente ouviu os barulhos para poder descer e tentar ajudar ela de qualquer forma. Ela contou que ele levou uma pesada. Que ele deu um chuto nela para jogar ela mesmo para matar na escadaria. Ela estava sofrendo calada. Ele estava dando um choque nela, mas ela estava aguentando calada. Para a gente não ouvir e não preocupar. Até chegar a cortar o braço dela com a faca que ele cortou. O braço dela era cheio de roncha que ele batia nela. Só que a gente perguntava o que era. Ela dizia que era o trabalho. Você vê, ela levando o choque, é o que está dizendo. E ela não gritando, porque senão iria alertar. Aí foi empurrada a mão abaixo. Bom, aí após essa agressão, o homem se apresentou na delegacia da mulher. E lá ele informou, não, não. Ela sofreu um acidente. Ele disse, na delegacia da mulher, é o que? Ela? Eu? Dei choque. Joguei ela. Não, ela sofreu um acidente. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio, mas foi liberado na audiência de custódia. A família da vítima está revoltada. Isso não era para acontecer. Era para ele estar no quartel preso. E a gente vai correr atrás para resolver isso. O suspeito da tentativa de feminicídio é um técnico em refrigeração de 40 anos. O advogado dele deu uma outra versão sobre o caso. Ele pegou o celular da vítima e a vítima foi até a casa dele buscar o celular. Ele jogou o celular pela janela, numa crise de ciúmes, e ela jogou a chave contra ele e foi buscar o celular. Ele, muito acalorado pela discussão, jogou a chave de volta, batendo nas costas dela. E ela vindo a se desequilibrar, infelizmente, acontecendo esse incidente. Ele ficou muito abalado, porque em nenhum momento ele teve a intenção de machucar. E quando ele viu que ela estava caída no chão, chamou os familiares dele para socorrer. E imediatamente se apresentou à delegacia. Numa nota, o Tribunal de Justiça de Pernambuco disse que concedeu a liberdade provisória, porque na argumentação, a defesa do acusado alegou que a prisão seria desproporcional, pois o mesmo demonstra arrependimento. Possui residência fixa, está empregado, bem como agiu. Em resposta, jogando chaves na ofendida. Também se apresentou voluntariamente e está procurando uma ajuda psicológica. Foi determinado que o acusado deve manter um afastamento de pelo menos 500 metros da vítima e dos familiares. E não pode se comunicar com eles por qualquer meio de comunicação. Foi liberado com uma tornozeleira eletrônica. Vai ficar com a tornozeleira por 120 dias, viu? Eu, no início do programa, mostrei o empresário, o Bruno, que foi preso lá em Gravatá. Depois que ele aplicou quase 20 facadas na ex-namorada, mostrei esse caso aqui. Nos pais dela, ela não quis falar. É uma pessoa muito conhecida na área política, porque trabalhou em algumas campanhas. O pessoal nos blogs políticos falam muito disso. Não falando nada. Não quer se defender? Não quis. Aí o seguinte, o que nós temos no Tribunal de Justiça, é que antes desse aí, eram três processos, que o tribunal agora decretou a prisão dele. Num dos processos, o Ministério Público, pela lei Maria da Penha, pediu a prisão. A justiça não deu. É o que a gente chama a atenção. Às vezes é melhor você pegar, prender, se prevenir para algo pior não ocorrer. Olha o WhatsApp. Moradores das proximidades da Praça Gêner de Souza, ali juntinho do quartel do DERB, a central operacional da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Atenção! Junto do quartel general da Polícia Militar. Eu disse que é junto do quartel general da Polícia Militar. Eu disse, eu repito, junto da PM. Ah, o que os moradores estão pedindo a você, Cardinô? Estão pedindo providências por causa do abandono da praça. A falta de segurança é junto do quartel general. Segundo os moradores, a praça virou ponto de tráfico de drogas. É uma cracolândia. As pessoas acamparam. Criança não pode mais brincar. E é o mau cheiro do trem. Eles usam a praça como banheiro. É muita insegurança na área. A praça é junto do quartel. Não, eu não estou recebendo. Olha o atrizador aí. Estou recebendo denúncia de cracolândia pipocando em todo canto. Eles se igualizando. Viciado, traficante e não sei o que, hein, bababá. Isso não é só no Brasil, não. Vai lá em São Francisco, na Califórnia, San Diego. Vai em alguns locais de Nova Iorque, Estados Unidos. Você vê a desgraceira que a droga, a liberação fez. E aqui nem liberaram. Estão pensando em liberar a maconha, né? Olha como é que está a coisa aí. A Iluba informou que a praça... Vê, 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 vê se é verdade. Bota aí se é mentira ou verdade na minha rede social. A prefeitura informou que a praça recebe farrição, limpeza todas as terças e quintas. A PM disse que a demanda foi encaminhada ao comandante do 13º BPM, responsável pelo patrulhamento do 13º. O comandante do batalhão desencadeou uma operação com o Serviço de Inteligência Policial e constatou que as pessoas, em situação de rua que habitam no espaço público, passaram a receber assistência de uma ONG que fornece alimento. Com isso, um fluxo maior de pessoas foi atraída. E que qualquer denúncia você liga pro 190. Uma ONG dessas... Desculpe, mas igual esse programa que fizeram aí, que vão dar dinheiro pra organização não governamental. Começa a dar comida lá, não tira ninguém. Fala, não, a gente vai te dar um quarto, sai daí. Uma moradia, sai daí. Não! Fornece comida, aí os caras fumam tudo que não presta, injetam tudo que não presta e o povo apavorado. Esse mundo tá uma desgraça, não tá? Hein? Não é desse jeito que se faz bondade, não. Você não tá tirando ninguém do vício, da esculhambação. E isso é jeito de viver, defecando na praça, fazendo xixi na praça, junto do quartel general da PM. É igual a Marcial Pinheiro, que eu mostrei um homicídio outro dia. Que tem um casarão de Clarice Lispector, que tem um monumento, um chafariz, virou uma esculhambação, outra Cracolândia. E a prefeitura, epa, não faz nada. E o governo, epa, não faz nada. E vai piorar, hein? Vai piorar, tô te dizendo. Em Boa Viagem, Zona Sul, moradores falam do consumo de drogas na Rua Petrolina, paralela à Conselheira Guiar. Nós encamanhamos a denúncia também pra PM. Esse aí, nós não recebemos resposta. Tá aí, ó, Cracolândia em Boa Viagem. Vai dizer que tem outro também dando comida, que é isso, é? Porque a noite com um monte de casinha no chão lá também. Um estado rico, uma prefeitura do Recife rica. Pega, Fadão, aqui não pode ficar. Tem um abrigo. A gente paga o abrigo. Vocês pagam um aluguel caríssimo, um prédio inteiro pra botar a secretaria dentro do prédio. Você não tem lugar pra botar morador de rua. Vai conversar. Tá no presídio o homem que atropelou e matou uma mulher numa parada de ônibus em Aldeia Camaragime. A cuidadora de idosos, Severina Menezes de Lira, de 62 anos, foi atingida por um caminhão que era conduzido por Luiz Otávio Pessoa da Silva. Ele não tinha carteira de habilitação. De acordo com as investigações, o caminhão havia saído do armazém pra fazer uma entrega. No veículo, estavam dois ajudantes e o motorista. Quando o acidente aconteceu, o motorista do caminhão havia passado a direção do veículo para um dos ajudantes que não era habilitado. O ajudante fez teste de bafômetro, o resultado deu negativo pra álcool. Ele foi autuado por homicídio doloso, com o chamado dolo eventual, passou por uma audiência de custódia, teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Ao responsável pelo veículo, foi lavrado um TCO por infração de trânsito, por ter entregue a direção a uma pessoa não habilitada. A família de Dona Severina disse que ela era uma pessoa alegre, cheia de vida. Tava na parada de ônibus, o caminhão desinvestou, derrubou a parada, pegou a revenda. Era uma mulher muito batalhadora, minha mãe, eu tinha orgulho muito, 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 ela era a rotina dela, ela fazia o que gostava, ela cuidava de idoso, ela amava o que fazia, amava, amava, amava. Ela era, assim, ela tinha 62 anos, mas tinha um vigor de poucas pessoas de 30 anos. Só fica só a imagem da pessoa humana que era ela, ajudava todo mundo, era uma pessoa boa de coração, era um anjo na vida de todo mundo da família, não na família, mas nos amigos, todo mundo gostava da minha vida. Ela era alegria, alegria em pessoa, ela. É uma tristeza, né, uma coisa dessa. A pessoa não parada de ônibus, tranquila, chega a seus 60 anos, aí vem um caminhão desembestado, com um cara não habilitado, entendeu? Tanto é que a conversa, não, porque passou a direção que o motorista passou mal, o juiz não entendeu assim, não. Peteu logo, eu deixo ele lá preso, lá um tempinho, pra prender. Entendeu? Se não tem habilitação, não sabe dirigir, matou a pobre da senhora, rapaz. Presta atenção, essa questão de justiça tem que ser levada muito a sério. Eu falei agora sobre a Cracolândia na Praça do Dércio, na Praça Maciel Pinheiro, é Cracolândia em todo canto surgindo. A Cracolândia lá em Boa Viagem. Aí você não pode deixar um filho seu, uma criança vem da escola, tem que passar no meio dessa desgraça. Isso não é justiça, é injustiça. Quem é dono da rua? É o bandido? É o viciado? É o traficante? Ou é o cidadão? Não venha com conversa pra cima de mim, não. Ah, porque a ONG tá dando comida. Tem dinheiro pra ter abrigo. Bota no abrigo. Agora, escolha a praça que é histórica na frente do quartel general da PM. Vocês estão de brincadeira comigo? Tá tudo invertido, tá tudo dominado nessa porcaria, é? Eu não gosto muito de conversa, não, viu? Filho aí. Só aturo você, que é Santa Cruz, que eu gosto de você. É o único que Santa Cruz eu ainda tenho assim, entendeu? Aí, não, porque eu tô inaugurando uma delegacia. Aí, todo mundo... Tem a tal da curtida agora, né? Curte, 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 curte. Mas tem delegado? Tem não. Tem agente na delegacia? Tem não. A delegacia abre? Não, ela fica fechada. Vai ser uma delegacia. Eu vou mostrar às delegacias da mulher em Pernambuco essa vergonha. Levantamento da Comissão da Mulher na Assembleia Legislativa até 10 de dezembro deste ano. 265 mulheres assassinadas no Estado. É do poder político a denúncia do poder político do Estado assemurando aquilo. Você vai ver comigo. Meu amigo, minha amiga, você sabia que as funerárias Boa Fé, Plasvid, MDE, Saf, SafPE, Plageve, PAF fazem parte do Grupo Zelo e tem o melhor plano funerário do Brasil? Em dezembro, aproveite a promoção e contrate o seu plano com condições exclusivas. 50% de desconto na adesão ou uma parcela gratuita. Não perca tempo. Faça agora o seu plano e garanta amparo completo para você, para a sua família. Ligue agora ou então chame pelo zap 0800-314-8000. Consulte as condições. Mais um caso de violência contra a mulher. A vítima, uma vendedora de 24 anos, aconteceu essa agressão no bairro de Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. Segundo ela, o ex-namorado com quem ela teve um relacionamento de 10 meses, 10 meses, 10 meses e ele já havia praticado várias agressões, mas ela nunca teve coragem de denunciar. Nessa última, o homem invadiu a casa dela e quebrou tudo. No dia seguinte, ameaçou ela de morte, aguardou a saída dela no trabalho, a agrediu no meio da rua. Desde que as minhas chamaram a polícia e o homem foi levado para a delegacia. Só que ele foi na delegacia, foi ouvido, foi liberado. Mas foi concedida uma medida protetiva à mulher. Veja o que ela fala sobre a agressão. Acompanhe. De manhã já começou, né? Quebrou minha bicicleta, jogou a minha sinal em cima da laje para eu não ir trabalhar. Aí quando foi meio de pouco, aí ele ligou para mim dizendo que ia me matar. Eu mandei mensagem para a mãe dele dizendo sobre isso e ela disse, eu já falei com ele, ele não vai fazer nada com você não. Aí quando eu estava fechando o depósito da loja, eu pego ele atrás de mim já vindo com tudo. Solta a bicicleta no chão e já começa daí. De imediato, ele já puxa o óculos do meu rosto que ele sabe que eu não enxergo sem o meu óculos. Começou a me desculhambar no meio da rua tentando correr dele. Com tudo que eu liguei para a mãe dele na hora, eu me ajudo, ele vai me matar. Aí ele pegou o meu celular e estourou o meu celular no chão da frente de todo mundo. Chamaram a polícia porque eu não ia ter coragem. Porque a mãe dele sabe que ela foi na minha casa quando a polícia estava lá e pediu para eu não denunciar ele. Ela disse que pagava tudo o meu de volta se eu não fizesse a denúncia, mas eu fiz. Após registrar o boletim de ocorrência, ela estava lá já com a medida protetiva dada pela própria polícia. O danado é o seguinte, um caso desse, agressão na rua e tal. Ela ganhou a medida protetiva, mas ele foi solto. Ele está solto. São muitos casos de violência contra a mulher aqui no nosso estado. De acordo com os dados da Secretaria de Defesa Social, este ano já foram registrados quase 50 mil casos de violência doméstica e familiar. Tudo violência contra a mulher, viu? Um aumento de 30% em relação ao ano passado. E como estão as tais prometidas que, por lei, delegacia da mulher tem que funcionar 24 horas, não pode fechar. O Simpol, que é o sindicato dos policiais civis, visitou diversas delegacias, feriados, finais de semana. Ah, o que você encontrou, você vai ver comigo agora. Mostra! 22 horas e 30. Delegacia da mulher de Garanões fechada. Uma hora da tarde, ou seja, 13 horas. Delegacia do Surubim. O atendimento à mulher. Fechada. É a delegacia de atendimento à mulher. É uma sala aqui, ó. Fechada. Não funciona também nem à noite. Nem final de semana, nem feriado. Isso é um absurdo. Além do número insuficiente de delegacias funcionando, também foram constatadas as condições precárias. Acompanhe. Temos apenas sete delegacias de atendimento à mulher funcionando 24 horas, feriados e finais de semana em Pernambuco. E mesmo assim, das delegacias que estão abrindo, muitas estão funcionando precariamente. Como, por exemplo, a delegacia de Ouricori, com apenas uma policial no atendimento e sem delegado ou delegada titular. No papel, são 17 delegacias. Mas, na prática, Pernambuco conta com apenas 15 delegacias de atendimento à mulher. É uma vergonha. A associação dos delegados já tinha alertado sobre isso. Não adianta ficar fazendo aquele negócio para ganhar like, né? Aquela propaganda de internet estragão, Facebook, Twitter. Hã? para ganhar like. Aí, a mulher chega na delegacia, a delegacia é fechada. Surubim. Fechada. A mulher chega na delegacia, só estou eu aqui. Mas o cara está ali. Mas não dá para eu buscar porque só estou eu aqui. Só tem uma gente. É cuidadora de prédio. É vigilante de prédio. A comissão da mulher na Assembleia Legislativa de Pernambuco apresentou os trabalhos dos parlamentares no combate à violência contra a mulher. Segundo o levantamento da comissão, a comissão lá da Alep, até o dia 10 de dezembro deste ano, 265 mulheres assassinadas aqui no Estado. A comissão cobrou da Secretaria da Mulher do Estado um esforço para diminuir esses casos. Vê! No plano Todos pela Segurança foi colocado um eixo específico para a violência contra a mulher. Então isso já é uma resposta do governo a esse número crescente de violência doméstica contra as mulheres. Porque o que a gente queria saber é o que vai ser feito para 24. Porque 23 foi um ano que a gente não viu nada relativo à efetividade na política pública do Estado. Pelo contrário. E a gente fez alguns questionamentos. Como é que só tinha quatro casas-abrigos que é muito pouca e fechou uma. Só ficou três. Tinha quatro fechou um e ficaram três. Não, e essa questão da delegacia? Eu acho até que seria simples no caso fazer a delegacia da delegacia 24 horas e talvez colocar um setor para atendimento da mulher. Porque não tem policial para vocês ficarem fazendo politicagem. não enganem a mulher. Não enganem o povo. Só para ganhar like e Instagram não. Inaugura uma delegacia mas não tem delegado para votar. Tem que fazer concurso e leva tempo para formar. Tem que abrir agora. E não. Agora mesmo tem um concurso para 2.700 policiais militares. Não dá não dá para fechar o buraco do tente do roubo do estado de Pernambuco na falta de PMs. Não dá. Rapaz, de novo a bronca do jogador de futebol Everson Heleno. Não lembro desse caso não. Em agosto de 2018 ele foi preso foi indiciado pela polícia civil. Foi um escândalo né? Porque ele foi apontado pelas imagens aí como suspeito de assaltos em Jaboatão São Lourenço da Mata Camaragibe toda a imagem que chegava era ele. Em dezembro do mesmo ano o jogador foi condenado a 7 anos e 6 meses de prisão na comarca de Camaragibe. Ele chegou a passar cerca de um ano preso mas foi beneficiado pela liberdade provisória porque o advogado dele entrou com habeas corpus na comarca de Jaboatão ele foi absolvido o problema agora é na comarca de Camaragibe porque a defesa havia recorrido a sentença mas o recurso foi negado pelo poder judiciário negado o advogado que acompanha o caso falou sobre a decisão solta espero que seja resolvido com a maior brevidade possível vamos pedir uma urgência nessa situação porque as provas estão aí evidentes pelo cartório pessoas enfim lógica não tem como então foi uma desatenção do tribunal mesmo muito emocionada a mãe do jogador fala sobre a decisão da justiça e também diz o que espera acompanhe eu quero que a justiça veja o erro aí que fizeram com meu filho porque meu filho é trabalhador meu filho não é ladrão e condenaram meu filho de uma coisa que meu filho não fez leia pelo amor de Deus eu estou lhe implorando pelo amor de Deus se o senhor tem amor a Deus leia esse processo e veja que meu filho é inocente meu filho não tem nada a ver com isso não está acabando com a carreira do meu filho já acabaram eu fico aqui impressionado com esse caso ainda rolando e é o seguinte eu acompanhei né e está a mãe pedindo o juiz para ler fala juiz dá para o senhor ler leia o processo porque na época eu falei olha tal dia foi o assalto está aqui na imagem esse de camaragipo aí tem uma imagem dele no elevador em São Paulo no mesmo dia como é que ele poderia estar assaltando se ele estava em São Paulo na época eu lembro que eu comentei mostrei as imagens eu tinha essas imagens Everton Heleno tem 33 anos foi revelado nas categorias de base do esporte passou pelo Santa Cruz Atlético Goianiense CSA Botafogo da Paraíba Mirassol Asa de Arapiraca atualmente está na Luverdense veja o que ele diz dessa decisão da justiça solta fiquei muito surpreso pela decisão da justiça da injustiça que fizeram comigo mais uma vez e estou tranquilo sei que não fiz nada disso sei da minha índole espero que resolva da melhor forma possível e se precisar que eu compareça estou disponível e é isso eu não consegui até hoje entender nem porque houve o processo como eu disse a vocês uma das provas apresentadas pela defesa é que no dia do assalto que ele teria sido condenado de Gamarajiba ele estava na mesma imagem em um elevador em São Paulo como é que ele pode estar em dois locais ao mesmo tempo a realidade é que esse negócio que dura aí três, quatro anos esse negócio acabou com a carreira dele acabou com a carreira do jogador quer acabar com a vida de alguém? vamos acabar com a vida dele desse tipo em vertentes a greche de Pernambuco a polícia civil investiga a morte de uma mulher de 52 anos o corpo de Rosilda Alves Mendonça foi encontrado carbonizado dentro de uma poça no sítio Serra da Cachoeira zona rural da cidade de acordo com a irmã da vítima ela foi vista em companhia de um casal vê no ar estava no churrasquinho e saiu do churrasquinho mais esse casal então quando foi no domingo ela não apareceu em casa o cachorro estava latindo e o menino vira em movimento mandaram chamar meu menino já era umas oito horas da noite ele veio na casa dela abriu a porta estava só o cadeado aí viu tudo estava tudo normal não tinha nada aí ele foi para casa tudo indicava que era estava mal o casal então eu não sei se tinha desavença não sei dizer mais nada eu espero justiça porque não mataram não foi um cachorro foi um ser humano eu não tenho o que dizer o porquê que fizeram essa crueldade tão grande desse jeito uma criatura daquela é os monstros tão soltos viu gente meu Deus você gosta de pimenta não aquela comidinha apimentada tem um tipo no Brasil e no exterior então é que tem pimenta de todo jeito a malagueta essa faz chorar né tem gente que gosta mas tem quem não suporte nem sentir o cheiro mas veja o que aconteceu com um bebê de dois anos ele estava com a família num restaurante a mãe resolveu dar pimenta para a criança pela primeira vez deu ao bebê a comida apimentada com aquela pimenta que é conhecida como ralapenho pimenta mexicana muito famosa viu é cheirosa maiarde viu essa bicha viu vai vendo comigo a reação do menino ele sente o gosto da pimenta ó ó aí o céu vai vendo aí o seguinte a mãe tenta fazer ele cuspir a pimenta achando que está ardendo né aí ele segura a comida apimentada na boca ó ó ó não ele disse não 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 quer não não parece que ele gosta ele está rindo com a pimenta na boca ele está rindo está rindo ou não está rindo não que é isso uma ralapenho na boca o menino está rindo e ele disse que para a mãe não pegasse não ele botou logo a mão assim ó tirou a mão da mãe esse garotinho né ele é mexicano o nome dele é Maverick feito Tom Cruise naquele filme naquela série né pois bem o vídeo viralizou milhões de visualizações tá ele não teve problema nenhum de saúde ao consumir essa pimenta mas nem todo mundo tem a mesma sorte né lembro recentemente um garoto de 14 anos que morreu porque participou de um desafio na internet para comer tortilhas apimentadas lembra não ele tinha que comer o maior número de tortilhas no menor espaço de tempo foi nos Estados Unidos e o caso aqui do Brasil da menina coitada que cheirou pimenta lembra do caso e que até hoje está lá na cama né porque teve um dano cerebral ela tinha uma alergia e ela cheirou ela só cheirou a pimenta tá mais dicas de lazer e aí Léo agora vamos falar sobre teatro o humorista pernambucano Rodrigo Marques promete muita diversão com o show Estamos Vivos no Teatro Guararapes neste sábado às 8 horas da noite os ingressos custam a partir de 45 reais agora vamos falar sobre cinema em tá escrito Alicia acha que os astros erraram com ela até que um dia ela recebe um livro em branco apenas com instruções que prometem que qualquer previsão astrológica escrita naquelas páginas se concretizará agora ela tem um poder e influenciará a todos com as previsões que agora ela tem acesso classificação educativa 12 anos depois que um tumulto numa liquidação acaba em tragédia um assassino misterioso fantasiado de peregrino aterroriza a cidade de Platmouth em Massachusetts nos Estados Unidos cidade berço do feriado americano de ação de graças feriado sangrento tem classificação educativa 18 anos pra você rever essas e outras dicas acesse o seu site tvguarapes.com.br até mais até mais olha vê a ousadia no Janga paulista ladrões utilizaram uma corda pra amarrar um carro no outro e roubar as imagens são de um circuito de segurança mostrando a ação o carro roubado um Corse Azul 1988 que é um carro de valor afetivo deixado como herança pelo pai do proprietário e os caras lá roubaram vem comigo não tem preço um automóvel que foi do nosso pai a gente toma todos aflitos e vamos torcer que as coisas caminhem de forma contento e daqui a pouco vai ter o Pablo venenoso aqui do programa os venenos da semana uma sensitiva famosa faz uma revelação bombástica seria uma reviravolta no namoro do Neymar o Neymar está namorando ainda com quais eu só estou perguntando não quer ofender ninguém eu perguntei com quais e o Whindsson Nunes faz a revelação polêmica do término do namoro com a Luísa Souza ele olhava para ela quero não bem vem cá bem vem cá sozinha quero não é já já aqui do programa já já ei você sim sim você aí mesmo você está o que com dívida até o pescoço é isso que está acontecendo não consegue colocar a cabeça no travesseiro sem pensar nessas dívidas e nos juros você está devendo não é isso você deve recebendo ligações de cobrança aquelas ameaças de busca e apreensão do seu veículo você já pensou em reduzir todas essas dívidas em até 80% seja do cartão de crédito empréstimos os cheques especiais financiamento de veículos imagina você dever 50 mil reais e quitar tudo isso com 10 mil aqui você consegue limpar o seu nome recuperar o seu score no Serasa é bem mais fácil do que você imagina é só entrar em contato com a Invicta Assessoria a Invicta tem um time de profissionais capacitados para tirar todos os juros abusivos da sua vida e o melhor de tudo sem pagamento antecipado é isso mesmo na Invicta você só paga quando reduzir a sua dívida está esperando o que? só ligar agora 81-3201-9176 quer explicar a dívida? manda pelo zap olha o número 81-992-13-5125 seja pelo zap, pelo telefone está tudo na tela estamos de plantão agora esperando o seu contato para uma consultoria totalmente gratuita segue a Invicta no Instagram arroba invicta.assessoria repetindo o número para você ligar agora 81-3201-9176 manda no zap olha a mensagem 81-992-13-5125 Invicta Assessoria é a solução perfeita para as suas dívidas os venenos da semana vai Pablo Venenoso é isso aí Cardinô boa tarde boa tarde para você acompanhando aqui o Cardinô na Guararapes bora girar com as notícias dos famosos Cardinô a gente começa essa ronda com o assunto da semana que foi aí a participação do Whindersson Nunes na série documental da Luísa Sonza ele deixou claro que o divórcio o desquite a separação partiu por parte dele segundo o Whindersson Nunes após uma viagem ele foi se distanciando foi utilizando drogas e foi se perdendo agora o que gerou revolta na internet é porque na época que foi anunciado a separação do ex-casal muita gente aí acusou Luísa Sonza de ter traído o Nunes com o Vitão que na época foi até chamado viu Cardinô de talarico muita gente aguarda e a internet está louca aí por essa volta até porque ele deixou bem claro que continua gostando sim de Luísa Sonza agora a gente fala Cardinô de um assunto também que está repercutindo envolvendo a lei inisensitiva que fez uma previsão bombástica envolvendo simplesmente o Neymar viu que vai fechar inclusive 2024 com patrimônio ultrapassando 4,2 bilhões de reais agora a gente sabe que Neymar ele vive aí nos tabloides de fofoca não só pela fama de caicá e balão mas também pelas inúmeras puladas de cerca recentemente até Cardinô a Bruna Biancardi anunciou o seu término com ele após mais uma suposta traição sendo que a Lene fez uma previsão bombástica segundo a sensitiva aí queridinha do mundo dos famosos Neymar ele vai se envolver com uma celebridade internacional é mas dessa vez ele que está acostumado quebrar corações vai ter o seu desperdaçado segundo o Lene ele vai ser traído a história vai vir a público e ele vai ficar mauzão né Lene fala que na verdade é as voltas que o mundo dá durma com a bronca dessa cara com 4 bilhões na conta né vai ficar muito chateado eita tá chegando o final muito obrigado a todos vocês bom final de semana bom sábado Tchau 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 Tchau